A Petrobras vai pagar quase um bilhão e quatrocentos milhões de reais por danos ambientais causados há 21 anos no maior rio do Paraná. Na época, quatro milhões de litros de petróleo vazaram de um oleoduto da empresa no Rio Iguaçu, matando plantas e animais. A Petrobras recorreu da condenação em 2013. Agora, acaba de assinar um acordo com o Ministério Público e órgãos ligados ao meio ambiente. A maior parte do dinheiro será aplicada em projetos ambientais. O acordo ainda precisa ser homologado pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região. A Petrobras afirmou que a assinatura do acordo se refere somente ao cumprimento das ações acordadas e não implica confissão ou reconhecimento jurídico dos danos alegados.